Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz. É sempre um prazer ter você aqui conosco. A minha expectativa hoje é que esse programa seja uma bênção de Deus na sua vida. E eu peço que o Deus de toda graça, o Pai de misericórdia, te abençoe e te guarde nesse dia. Muito bem, hoje então vamos falar sobre experiências sobrenaturais. E pra participar do programa Antenados de hoje, eu convido ele que é pastor da Assembleia de Deus no Fonseca, em Niterói. Pastor Celso Brasil, seja bem-vindo, pastor Celso. Amém, bom dia, bom estar aqui com vocês. Amém, seja bem-vindo, Deus te abençoe, pastor Celso. Eu também convido ele que é pastor e líder do Next, na Igreja Batista Lagoinha, em Niterói. Pastor André Fernandes, seja bem-vindo ao Antenados. Obrigado, Pablo, prazer estar aqui. Vamos debater esse tema aí que vai dar o que falar, né? E ela que é missionária, bióloga, educadora e palestrante, pastora Kézia Duarte. Oi, prazer, obrigado pelo convite, uma honra. Amém. Então vamos falar aqui hoje sobre o sobrenatural. Vou ler aqui o tema de hoje. O sobrenatural pressupõe a existência de uma realidade fora da realidade física e material. O mundo espiritual, uma dimensão totalmente imaterial, composta por fenômenos inexplicáveis perante a ciência. Dentro do universo cristão, tais manifestações, tidas como sobrenaturais, são constantes e baseadas numa compreensão através da revelação da palavra de Deus. Até onde essas manifestações são reais e ultrapassam a barreira entre o invisível e o visível? E como perceber a veracidade do sobrenatural à luz da palavra de Deus? É um tema que percorre aí esses milênios que vêm passando. Inclusive, o sobrenatural não apenas nós encontramos dentro da nossa comunidade cristã, né? Mas ele abrange outras religiões também nós encontramos. Então vamos lá, vamos começar o nosso debate aqui com a seguinte pergunta. Como que a gente consegue perceber que o sobrenatural, o milagre, vem de Deus? Porque nem todo milagre vem de Deus, nem todo sobrenatural é de Deus. Existem sobrenaturais que a gente define como sobrenatural, mas às vezes é uma experiência psíquica. Às vezes é um acúmulo de problema de... Existem doenças psicossomáticas que levam a pessoa a ver vultos, por exemplo. De repente, a ver objetos se mexendo. Tem um filme que eu vi recentemente que um rapaz convivia com duas e mais, duas pessoas ao lado dele. E aquilo era nada mais do que um problema psicossomático. Eu queria ouvir dos senhores, começar aqui pelo pastor André. Pastor André, como é que a gente consegue definir se o sobrenatural, se o milagre é de Deus ou não é de Deus? Como é que a gente consegue chegar nessa definição? Então, nesse caso que você comentou sobre distorções ou doenças psicossomáticas, na verdade o sobrenatural nem se manifestou, né? Aí é só uma percepção equivocada a respeito do que poderia ser sobrenatural. E a gente vê muita confusão em torno disso também, né? Agora, eu creio que acontece e é real a questão sobrenatural independente do ambiente cristão, como você citou. A gente tem um termo, inclusive, que é muito usado na igreja hoje, que a gente fala que isso é mistério, né? Na verdade, isso surgiu dos cultos de mistério, que isso vem desde a igreja primitiva. Então, a gente vê cultos de mistério, religiões que lidam com ocultismo e manifestações sobrenaturais acontecendo em toda a história. Então, isso não é algo que está limitado só à igreja. Agora, você discernir isso, eu creio que vem através de uma testificação do Espírito, né? Você perceber se isso é algo realmente em que Deus está trabalhando, se é um sobrenatural da parte dele, ou se é uma manifestação que, o que nas igrejas tradicionais a gente chama de... Seria um fogo estranho, né? Olha, eu acho que isso é um fogo estranho, isso daqui não é algo genuíno da parte de Deus. Mas o sobrenatural, ele acontece a todo tempo, né? A gente vê essas manifestações acontecendo. Como a gente falou antes do bloco iniciar, na África isso é muito comum. A gente ouve falar de curandeiros e de bruxos e de... Tem que levitando, tem essas coisas. É, isso acontece com naturalidade lá. O sobrenatural, como a gente está falando aqui, é algo... O sol, por exemplo, essa bola de fogo que vai e volta todo dia, é algo sobrenatural, né? Esses movimentos que existem no planeta, na galáxia, no céu. Mas assim, você acha que todo milagre é de Deus? Todo milagre pertence ao Criador do Universo? Ou existe algum milagre fora da vontade de Deus? Ah, com certeza. E para você concluir se é de Deus ou não, a gente tem a palavra de Deus, a Bíblia. Que nos dá essa segurança. E tem também os dons do Espírito. Dentre eles tem o dom de discernimento, discernir o Espírito, provar se é. Então, nem tudo vem de Deus. Existem forças ocultas no mundo espiritual que procedem de uma fonte que não é divina. E às vezes pode ser humana, pode ser divina e pode ser diabólica. Então, o discernimento de Espíritos vai te possibilitar você definir o que é de Deus, o que é humano e o que é diabólico. O pastor falou uma palavra que me abriu aqui, sobre dom. Na Bíblia está escrito que nem todos que têm o dom de cura. Eu curei, eu expulsei demônio, fiz todas as maravilhas e são de Deus. Na hora, Deus vai falar, quem são vocês? Quem são vós? Não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, a gente tem que desvincular o dom da salvação. O dom é algo que é desenvolvido pelo homem. Também tem essa natureza dada, divina também, que o dom é uma coisa divina. Mas, dependendo de onde é colocado, se torna fora da palavra de Deus. Inclusive, também a gente pode falar que as obras do inimigo, elas andam de paralelo com a Deus. Então, ele vem para imitar, para confundir. O nosso inimigo é enganador de nações. Ele engana nações. Então, ele vem para se camuflar, para poder imitar essas maravilhas, para dizer que ele é anjo de luz, para confundir os povos. Então, a gente tem que ter um discernimento espiritual, pedir discernimento espiritual. E a Bíblia, a palavra de Deus, não nos deixa enganados. Ninguém fica enganado. Ela pode até por algum tempo, mas não, vamos dizer assim, continuar. Então, tem que ter, só pedir discernimento. E a gente, o Espírito Santo de Deus testifica, né? Acaba a gente testificando quando o de Deus não é de Deus. É verdade. O próprio Lutero, ele disse que o diabo é o macaco de Deus. Então, é interessante ele falando sobre isso. É, verdade. Porque o diabo tenta imitar Deus, né? Agora, o milagre que é realizado ali, a gente percebe que ele nunca tem um fim em si mesmo. Jesus nunca operava o milagre só por operar o milagre. Ali naquele período, né, do Jesus encarnado, do Cristo encarnado ali em Jesus, a gente percebe que o milagre que acontecia tinha um propósito. E o propósito era revelar a glória de Deus e conduzir o homem até a salvação. Então, assim, às vezes a gente vê pessoas operando milagres por aí, se não tem esse propósito de revelar a glória de Deus e conduzir o homem à salvação, pode ser duvidoso, né? Até lembrando, eu falei Lutero e lembrei de uma outra frase dele, que ele diz o seguinte, se algum pastor vier fazendo cair fogo do céu, se não tiver base nas escrituras, não é considerado de Deus. Esse fogo é estranho. Então, será que os milagres que não glorificam a Deus, os milagres que não apontam para o Salvador, né? Mas quando o homem opera um milagre e glorifica a si mesmo, será que esse milagre vem de Deus ou vem do diabo? É de se pensar, a gente tem que pensar sobre isso, porque às vezes as pessoas se impressionam, né, pastor André? As pessoas vão na igreja atrás do milagre, do milagre, de repente ali é uma sinagoga de Satanás. A gente não sabe o que está acontecendo, porque o cara está impressionado com o sobrenatural que está acontecendo na igreja e o próprio Deus, que é o centro, se o milagre não está conduzindo a Deus, aquilo pode trazer até um prejuízo para a alma. Utiliza o dom para se promover, né? Promover a imagem e o que está por trás, a instituição também que ele carrega. Então, a gente, como você falou, a Bíblia fala, tudo o que a gente tem que fazer é para glorificar o nome de Deus, que é com mais, que é bebês, tudo para glorificar o nome de Deus. E hoje está se usando esse dom para promoção, promover a instituição, promover, ah, aqui pode vir, porque aqui tem poder, aqui tem maravilhas, aqui você... E o que está por trás disso? É uma inchação de movimentos populares, porque o povo gosta, ele é atraído pelo que vê, o povo é atraído pelo que vê. Então, pessoas acabam manipulando esses dons, esse dom para a não glorificação no nome de Deus. E, lamentavelmente, também existe essa questão comercial, né? É verdade, pastor. Hoje, igreja, templo, estão dizendo que templo é dinheiro. E há essa intenção. Satanás é uma mente milenar. A gente sabe que ele sabe de quase tudo. Ele sabe quase tudo, né? Então, a gente tem que estar atento com a percepção espiritual, com a chave que a gente tem para abrir, enxergar, através daquela janela, se é de Deus, se aquilo promove o evangelho. O apóstolo Paulo disse, pode vir um anjo do céu, com asa, voando, tudo que anjo faz é um anjo. Mas, se ele tem uma mensagem que não glorifica a Deus, que não promove o evangelho, se é um outro evangelho, anunciando um outro evangelho, e há outros evangelhos sendo anunciados. É verdade. Então, precisa estar atento. Então, essa questão, a gente percebe o porquê que as igrejas hoje buscam tanto a questão do milagre, justamente pela falta do conhecimento, né? Como o pastor comentou, para você discernir qual é o evangelho genuíno, para você discernir o que não é genuíno, você precisa conhecer o genuíno. O problema é que hoje a gente vê uma igreja muito pouco fundamentada. Então, o que você vê de espetacular, facilmente você confunde com o sobrenatural. Então, você vê milagres com um intuito de entretenimento, e isso lota as igrejas, né? Então, as pessoas querem ver a manifestação de algo diferente. Então, isso vem através de um milagre, ou vem através de qualquer outra manifestação, e isso, infelizmente, é o que a gente tem visto como algo bem atraente nas igrejas, né? Agora, se você for analisar qualquer outra religião, o sobrenatural é o que traz autoridade, digamos assim, a quem está como sacerdote dela. Se você vai num centro, por exemplo, de religião africana, ou qualquer coisa do tipo, as manifestações sobrenaturais é o que fazem com que aquela pessoa passe a imagem de que tem autoridade dentro daquilo ou não. Então, na religião cristã, também, infelizmente, não é diferente. As pessoas, às vezes, levam mais em consideração a manifestação de poder ou de algo sobrenatural do que, talvez, a manifestação do caráter do sacerdote, talvez, né, da estrutura familiar, da estrutura eclesiástica mesmo do ministério que ele está inserido. Então, esses são pontos que, sem eles, não daria nem para a gente pensar em estar numa igreja como essa, né? O caráter e quem está de frente para mim, acho que valem muito mais do que as manifestações que acontecem ali. Boa. É interessante o que o pastor André está falando, porque é exatamente isso. O reino de Deus não é comida nem bebida. É paz, justiça, né, e alegria no Espírito Santo. Tem mais a ver mesmo com o lado de dentro do que do lado de fora. A evidência mesmo do reino de Deus não está nas manifestações miraculosas dos dons, mas sim na transformação do interior, né? No mini Cristo que nós nos tornamos aqui nessa terra. Então, assim, eu vou deixar para o próximo bloco a outra pergunta, porque a gente já chegou já, passou rápido, né? Vamos, então, para o rápido comercial. Você não sai daí, porque nós voltamos já já. Estamos de volta no Antenados na Geral. Primeiro bloco aqui, já começamos a esquentar os motores. Aí agora tem uma pergunta aqui um pouco cabulosa. Vamos lá. Diz assim, ó. A experiência com os mortos, como vemos no Espiritismo, pode ser considerado como sobrenaturais? É possível estar o contato com aqueles que já partiram do plano terreno? Ai, gente, que horroroso. É forte, né? É interessante essa pergunta, porque eu sou pastor de igreja, então atendo o gabinete, pessoas diariamente. Teve um rapaz que chegou para mim dizendo, Kézia, pastor, ele não é cristão, ele estava andando na rua e encontrou um amigo, um amigo chegou, olha, vem cá, eu tenho algo para te dizer, senta aqui comigo. Ele sentou. Aí ele disse, olha, fulano de tal quer falar com você. João quer falar com você. Ele falou, pai, João está morto, já morreu na minha infância, meu amigo de infância. Mas ele está aqui querendo falar com você, ele está aqui agora do meu lado. Aí o rapaz começou a cantar uma música para ele e começar a falar coisas que eles falaram na infância. Aí ele veio para mim e perguntava, e aí, pastor? O morto falou comigo. Tive uma experiência sobrenatural. Será que os mortos podem falar, podem transmitir, podem mandar recado? Ele teve uma experiência prática. E como explicar isso? Eu expliquei para ele que, assim, tentei explicar para ele de forma psíquica, tentando utilizar esse termo. Porque o demônio, após a morte, segue o juízo. Então, não tem nenhum espírito vagando pela terra. mas eu creio que o demônio, ele conhece a mente psíquica do morto. E ele pode usar aquilo de usurpação, de enganação, para prender a pessoa no engano. Então, assim, eu tentei explicar para ele dessa forma, que o diabo é astuto, né? E tenta enganar. Ele teve uma experiência prática e real. Para ele, aquilo ali foi verdade. Para ele, os demônios e a alma do morto, o espírito do morto está por aí vagando. Existem essas experiências sobrenaturais? Pessoal, o que a Bíblia diz que é, é, ninguém pode dizer que não é. O que a Bíblia diz que não é, não é, e ninguém pode dizer que é. O que a Bíblia não diz que é, e também não diz que não é, então fica, a gente fica à vontade. isso também eu ocupei de alguém. O pastor Samuel Câmara sempre repete isso e a convivência me fez decorar isso. Mas, é uma verdade, não é? Uma verdade absoluta. A Bíblia, você já citou, diz, está ordenado o homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, não é um lugar para os mortos, os mortos em Cristo e aqueles que não morreram em Cristo. a Bíblia fala que Jesus, não é, conta que o título gráfico, embora seja a parábola do rico e Lázaro, mas dentro do texto, em lugar nenhum, diz que é uma parábola. Aquilo, com certeza, foi um fato que Jesus tinha conhecimento e trouxe essa informação de que morreu o rico e morreu o Lázaro, o pobre. O rico é miserável, pobre, pecador, que perde a sua alma. Ele não tem nem nome na eternidade, mas o salvo tem, o Lázaro. e que no lugar onde ele estava, ele enxergou do outro lado, lá no seio de Abraão, o pobre, mas salvo. E ele reconheceu e pediu, né, para Abraão, manda ele vir aqui, né, molhar o seu dedo, eu não aguento. E ele falou, isso não é possível. ele falou assim, então, olha, faça o seguinte, manda ele, alguém aqui, lá na terra, para falar, porque ele lembrou que ele tinha os seus irmãos, ele não perdeu a memória, não perdeu a consciência, não perdeu a razão, mas o pai Abraão disse também para ele, olha, isso é impossível, né, lá eles têm os profetas, lá eles têm os pregadores, os pastores, mas sair daqui morto, voltar à terra, não tem. É, após a morte, segue o juízo. segue o juízo, então, é o que a Bíblia diz. Eu ia utilizar, inclusive, essa passagem como respaldo, né, pelo que a Bíblia nos dá acesso, não tem nenhum tipo de comunicação depois da morte com quem está aqui. Agora, o que eu acredito é que, de fato, como o diabo é enganador, o que ele vai usar são memórias ou coisas do passado para tentar, de alguma forma, iludir essa pessoa, né, eu estava até esses dias compartilhando uma palavra e eu falei a respeito do quanto que o diabo acredita nas promessas de Deus para nós e é por isso que ele milita contra elas antes que elas aconteçam porque ele foi guardião da sala do trono de Deus então ele conhece o caráter de Deus então a gente quando fala a respeito dele a gente está falando de alguém que está desde o princípio alguém que viu inúmeras coisas acontecendo ele conhece a humanidade as fragilidades as debilidades as carências então quando ele percebe em nós uma carência em que ele pode trabalhar essa é uma porta de acesso para que ele engane, né então eu não acredito em comunicação de mortos com a gente o próprio Jesus nos deu respaldo para não acreditar dessa forma e sem dúvida alguma são algumas coincidências talvez lançadas no coração dele que deixaram ele em dúvida exatamente essas coincidências né ele é tão maligno dando a continuidade do pastor Fala falando que ele identifica mesmo a carência humana o que está com a necessidade e aí ele quer acabar encaixando ali embutindo ali para poder terminar com essa carência com essa necessidade enganando a pessoa né quem não gostaria quem perdeu um ente querido um filho de uma forma traumática um pai uma mãe quem não gostaria ainda de manter esse contato esse vínculo então o diabo ele participou desde a criação então ele conhece todas as conexões né sináptica conhece todo a fisiologia humana ele conhece de tudo então ele brinca com os sentimentos né ele manipula isso para que a pessoa permaneça no engano é verdade é veja só as pessoas já dissemos aqui ele repetiu né a satanás ele é antigo né ele é uma mente né milenar muito antiga ele só não é antes de Deus né e a missão dele é matar roubar né mas enganar ele é mentiroso ele é o pai da mentira então ele só não conhece o futuro a não ser o futuro dele sabe o destino dele mas ele conhece passado conhece presente não é então é ele diz a bíblia que ele se transforma se possível se for preciso até em as luz ele pode se transformar em qualquer coisa né então é coisa simples ele né imitar a voz da pessoa a canção não é a história citar a história pai a idade não é ele sabe tudo isso é então e como disse aqui a pastora né puxa quem não tem né curiosidade né tem um sonho né da infância né com o pai com a mãe é tão gostoso né e tal né por nós sermos bíblicos nós não queremos ter uma experiência porque sabemos que não seria aquele nosso ente querido ele aproveita ele acaba aproveitando essa carência do homem né pra ludibriar enganar agora essas manifestações que as vezes as pessoas se manifestam né espiritualmente endemoniadas todas elas será que são manifestações diabólicas ou pode ser mesmo uma manifestação criada as vezes a pessoa tá oprimida e não ela tá opressa mas não tá endemoniada existe a opressão e existe a pessoa possuída possessão e a opressão são duas coisas diferentes né assim tem que diagnosticar primeiramente se aquilo não é uma perturbação psicomática né tem pessoas que tem doenças psicomáticas e acabam ficando perturbadas com o movimento e acabam se manifestando e a pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento nem discernimento da palavra visualiza aquilo dali como uma opressão como uma parte espiritual e não é espiritual né é uma parte fisiológica e existem casos até de manifestações do espírito em que pessoas acham que são manifestações demoníacas né por falta até de discernimento né também confunde também arrebatamento tem pessoas arrebatando tem gente que fala assim ah caiu demoniado né e tem outros tabus né vamos dizer assim dentro da igreja que precisa ter embasamento o povo resumindo tudo o povo precisa de palavra a palavra é o suficiente a gente não pode o povo tá começando a perder a essência vamos dizer assim falando em termos geral parece que se tornou algo insuficiente parece que tem que ter algo a mais parece que tem que ter um detalhe a mais pra poder totalizar a palavra o evangelho e a palavra é o suficiente se o povo for instruído na palavra tem embasamento bíblico automaticamente vai vir um discernimento espiritual né mas o que acontece é que alguns líderes infelizmente alguns líderes religiosos não querem né tem igrejas que não tem nem escola dominical né e é interessante não tem nem escola dominical não tem um culto voltado pra palavra né é só manifestações é é visualizações de curas amém mas e a palavra né o que a Kessy está falando é interessante que as vezes a pessoa não tem mesmo discernimento do que está acontecendo e aí ela atribui tudo ao espiritual né então o o discernimento da bíblia assim sem partir né da palavra de Deus como pressuposto de tudo né a palavra de Deus é é a nossa chave então assim quando eu não tenho interpretação das das dos sobrenaturais das coisas que acontecem mistério é mistério mistério a gente não entende não necessariamente não é porque eu não entendo que é de Deus então assim não é porque eu não entendo que eu tenho que atribuir ao fim ah é de Deus não é o que acontece ah aconteceu uma coisa é de Deus não é de Deus é de Deus mas assim como que a gente consegue esse discernimento o que a gente deve fazer em relação a isso quando tem um sobrenatural que eu não entendo já devo atribuir ah é o diabo é de Deus pra discernir o espiritual o próprio Jesus no encontro com Nicodemus deixou isso bem claro Nicodemus querendo entender como que ele tem acesso ao reino de Deus ele diz Nicodemus eu tenho falado e testemunhado das coisas naturais vocês não tem discernido como é que vocês vão discernir se eu começar a falar das coisas celestiais pra que dissina espiritualmente é necessário que o homem nasça do espírito porque sem isso não é possível nem ver que dirá fazer parte do reino ou seja pra discernir espiritualmente você precisa nascer de novo né essa questão eu percebo que na igreja hoje existe por mais que tenha um crescimento da igreja evangélica em números questões simples fundamentos básicos da fé cristã não estão sendo bem entendidos a questão do novo nascimento por exemplo entre elas o novo nascimento significa que a nossa natureza carnal morreu e a gente agora tem a mesma natureza de Cristo ou seja a gente nasceu com ele porque com ele morremos então a gente tem o mesmo discernimento que há nele a gente tem a mesma vida que há nele a gente tem a mesma unção que há nele e habita em nós o mesmo espírito dele então se você tem o espírito de Deus dentro de você o discernimento das coisas espirituais é natural você passa a discernir naturalmente não precisa fazer força pra isso né é um discernimento natural faz parte de nós inclusive tá dentro do tema desse bloco pastor Celso eu vou deixar o senhor falar no próximo bloco a gente vai ter que ir pro rápido tá bom passa bem rápido então vamos então pra um rápido break voltamos já já estamos de volta o antenados na geral lembrando que durante o nosso programa tem os nossos contatos e-mail telefone whatsapp você pode participar e é importante que você participe enviando temas enviando perguntas sugestões e até criticando o apresentador se você quiser eu tô falando isso porque um dia eu tava andando pela rua aí uma irmã me parou e disse pastor Pablo eu tava vendo um programa lá que você tava apresentando e teu olho tava vermelho vermelho eu falei é porque eu pego um onda não é um cigarrinho do capeta não porque teve um pai de uma irmã lá na igreja que me encontrou e falou isso teu pastor não tá bem não olho vermelho olha não sou a favor de cigarro não sou a favor de nenhum tipo de entorpecente é porque o surf a água salgada deixa o olho vermelho então voltando aqui vou passar a palavra pro pastor Celso que tava falando no segundo bloco não conseguimos terminar por causa do break é verdade olha dentro desse tema que a gente tá falando é possível é o morto não é há uma possibilidade sim no morto é voltar é quando nós ficamos na ressurreição e a bíblia tem a ressurreição que susto pastor ele tá quase tomando susto tem a ressurreição né Dorcas a filha de Lázaro o filho da viúva lá o o morto que ia ser sepultado e e o seu corpo tocou nos ossos de Eliseu é verdade então tem Jesus ressuscitou né nós vamos ressuscitar né aqueles que morreram em Cristo né vocês mais jovens estarão vivos no arrebatamento é vão ser só transformados né eu é eu acho que eu já não tenho tanta convicção disso né porque meus pais meus pastores disseram né que estariam vivos e todo mundo quer viver bem mas tem aquele episódio da pitonisa de Endor né que Saú depois que não tinha mais profecia não tinha mais palavra de Deus pra ele porque ele estava rejeitado né Deus havia cessado de falar com ele então ele procurou uma feiticeira né e ele queria um contato com Samuel né que o havia ungido e tal e houve uma manifestação ali né e as pessoas dizem né quem quer defender essa tese né que isso é possível e citam essa passagem né eu tenho convicção de que não foi Samuel né mas foi um espírito maligno ou foi uma fraude mesmo né da parte dela então é importante né e é interessante que o pastor Celso está falando porque a pergunta que tem aqui no terceiro bloco é essa qual a relação do Seol do Antigo Testamento e o Hades do Novo Testamento as almas de fato repousam em algum lugar ou vagam em um vazio eterno até o dia do julgamento pessoal algumas pessoas tem essa ideia de que morreu vai ficar vagando esperando tudo acontecer né mas o Seol e o Hades é a mesma coisa né agora interessante se a gente for olhar ali pra cruz Jesus disse para o ladrão da cruz hoje estarás comigo no paraíso o ex-ladrão hein o ex-ladrão porque quando ele criou em Jesus deixou de ser ladrão o ex-ladrão bem colocado ainda hoje estarás comigo no paraíso né tem pessoas que dizem que tem alguns versículos porque no original não tem a vírgula né e te digo hoje estarás comigo no paraíso alguns defendem que Jesus não estava falando que hoje ele estaria com ele no paraíso mas te digo hoje vírgula estarás comigo no paraíso era um dito daquele dia e outros dizem te digo hoje estarás comigo no paraíso que naquele dia ele estaria imediatamente com Jesus no paraíso o que a gente pode entender após a morte vai direto vou fazer um paralelo aqui até hoje existem arqueólogos buscando onde era o Éden né eu não acredito que o Éden era um local em si o Éden era um ambiente né era um ambiente de presença de Deus um ambiente de relacionamento com Deus então em relação ao Hades como nessa mesma citação e que algumas bíblias cita como parábola que Jesus fala em relação ao Rico e ao Lázaro fala exatamente sobre isso alguém que não foi salvo e alguém que foi salvo se vendo no mesmo ambiente então até que venha o dia em que Jesus vai retornar e a gente vai ter esse julgamento acredito que ambos vão coexistir no mesmo ambiente a questão é que quando a gente vê o julgamento a igreja ela já foi salva então o julgamento para a igreja é para discernir a questão do galardão e das recompensas digamos assim e aquele que não foi salvo em Cristo aí sim vai passar pela questão do juízo mas até que isso aconteça eu creio que ambos permanecem nesse mesmo ambiente sim e a gente pensa muito no inferno como local mas é o André até tocou nesse assunto mais do que o local é o estado da presença de Deus é uma vida sendo vivida até se tem aqui no outro bloco que o reino de Deus não é comida nem bebida mas paz então se é paz o reino de Deus mais do que o local tem a ver com o ser com o estado da presença de Deus do reino de Deus nós queremos assim quando quando Jesus foi levado pelos seus pais aqui terreno ao templo para ser apresentado Simeão o sacerdote já velhinho cabelos brancos e que vivia e todas todas as pessoas que serviam a Deus viviam naquela expectativa da vinda do Messias e quando ele toma o menino ele fala Senhor pode despedir o teu servo em paz porque os meus olhos já viram a tua salvação então as pessoas que morriam no Velho Testamento elas ficavam em um lugar e elas não estão mais neste lugar o seio de Abraão era um lugar provisório ninguém foi salvo antes da morte de Jesus nem Abraão nem Isaac nem Jacó nem nenhum dos profetas diz a Bíblia que Jesus desceu e tomou a chave da morte do inferno quando ele se apresenta em Apocalipse a João diz eis aqui aquele que foi morto mas eis que estou vivo e vivo para sempre tem a chave da morte e do inferno então eu creio assim não tem essa resposta na Bíblia mas aí entra também a questão da revelação eu convivi com um homem chamado João de Oliveira que teve uma experiência de arrebatamento e nessa experiência ele diz que aquele lugar que era o seio de Abraão hoje está vazio era como uma prisão domiciliar que a pessoa estava ali mas talvez até dê respaldo para a igreja católica que ele está no purgatório no purgatório né exato um local transitório mas era transitório no sentido daqueles que morriam na esperança na expectativa da vinda do Messias né então Jesus tirou eles de lá quando a gente lê o Salmo 24 a gente percebe que há um cortejo entrando já num lugar diferente daquele lugar né vai entrar o rei da glória né enfim então para os ímpios eles estão no mesmo lugar é um lugar aguardando a ressurreição para a condenação né mas aqueles que estão em Cristo né eles né já estão né com a garantido mas vamos dizer eu falei de só para uma prisão domiciliar ou uma uma custódia não em um presídio né já definitivo e aí porque aquele preso ali ele não está sofrendo não está esse assunto é bem delicado é porque você vê a visão escatológica é difícil mesmo se interpretar a Bíblia porque as vezes tem mensagem ali que é ilustrativa que é que é subjetiva então assim definir a escatologia eu acho que é um assunto bem bem difícil né acho que o mais importante é a gente ficar né Késia no principal que Jesus vai voltar e que quem crer vai ser salvo quem não crer não vai ser salvo é que crer mesmo né o que está escrito biblicamente escrito na Bíblia é fé tem que acreditar né porque porque veja só eu sei que a gente não pode fugir do tema mas dentro disso quando Jesus morreu mortos ressuscitaram pessoas conhecidas foram vistas andando em Jerusalém depois desapareceram quer dizer eu entendo que essas pessoas foram tiradas lá e tal e foram reconhecidas na minha opinião até todos que morreram no Velho Testamento todos ressuscitaram é interessante que quem morreu no Antigo Testamento na fase da Tanakh da Torá ali naquele naquele período que criam no Messias esses foi salvo né porque nós cremos nós somos salvos pela fé no Messias que veio eles foram salvos pela fé no Messias que ainda viria a gente vem em Hebreus se não me engano fala muito bem a respeito disso né vai citando os heróis da fé e ao final fala olha nenhum desses morreu sem ver o cumprimento da promessa eles estavam na expectativa da vinda do Messias isso é interessante porque essa pergunta acontece olha aí sentiu né senti porque que acontece é verdade essa dúvida aí rola e aí pastor vem cá Jesus veio há dois mil anos atrás e o povo que não conheceu Jesus tudo foi virou espetinho do cão churrasquinho do capeta ali ou como é que eles foram salvos exatamente esse penso que eles já estão em uma outra porque eles não fazem parte da igreja porque a igreja nasceu após a morte de Jesus interessante o termo igreja no original sinagoga e igreja é a mesma coisa é o mesmo sentido é que virou igreja mas pode continuar pastor é isso mesmo é isso mesmo quer dizer eu creio até só foram reconhecidos aqueles que morreram naquela época os que morreram lá atrás eu creio que eles ressuscitaram também andaram pela terra porque Jesus foi lá e pregou diz a Bíblia e pregou aos 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 cativos os que estavam em prisão pregou o que? olha eu venci está consumado saio daí para a chave para o que? para abrir a chave da morte sai daí vamos embora e fez esse cortejo e leva e quando a igreja chegar inclusive no arrebatamento vai ter gente para nos receber os convidados Abraão não é faz parte da igreja eu li algo esses dias que eu achei interessante é um pastor comentando que três coisas incríveis vão acontecer quando eu for salvo a primeira é perceber que vão estar lá pessoas que eu nunca imaginei que estariam a segunda é perceber que não estão lá pessoas que eu sempre imaginei que estariam nossa é forte isso e a terceira é perceber que eu estou lá olha aí que maravilha só pela graça é verdade eu lembrei daquele texto que diz que nós nos sentaremos na mesa de Abraão Isaac Jacó então se eu vou sentar na mesa de Abraão Isaac Jacó eu acho que eu vou saber quem é Abraão Isaac Jacó você está na mesa dele eu vou saber quem ele é então eu acredito também que essa memória não vai ser perdida deve ser perdida parte mas se eu vou lembrar de Abraão Isaac Jacó possivelmente como o pastor André está falando eu vou lembrar de pessoas que eu convivi aqui nessa terra é delicado a gente tem até o episódio da transfiguração no monte também que aparece então não acredito que se perca não não teria nem sentido se perdesse agora a gente pega os heróis da fé e você percebe que Jesus ele está oculto no antigo testamento e ele é revelado no novo mas em inúmeras passagens você vê os simbolismos a respeito de Cristo tem uma que eu sou apaixonado porque eu nunca tinha discernido até que eu li e entendi sobre que é também nesse encontro de Jesus e Nicodemos quando ele fala olha assim como a serpente foi levantada no deserto é necessário que o filho do homem também seja levantado então ele está fazendo a referência àquela serpente de bronze que foi levantada que era um tipo de Cristo isso aí ali simbolizava a justiça de Deus aquele que não cometeu pecado recebeu sobre si o pecado para que todos aqueles que olham para ele crêem nele agora sejam feitos justiça de Deus então você vê Jesus na serpente do deserto você vê no povo marcando com sangue os umbrais da porta você vê enfim e Cristo sendo esperado aguardado por eles a todo tempo isso é interessante o proto evangelho o primeiro evangelho pregado na bíblia é Gênesis 3.15 que foi a promessa de Deus que ele viria um da descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente quem é esse? apontando para o Cristo então você vê o evangelho a boa nova espalhada aí em todas as escrituras o cara só não vê se não quiser porque está ali então esse bloco foi bem bacana a gente pôde esclarecer algumas coisas mas vamos mais uma vez para um rápido break você que está aí na sua casa como eu sempre digo pega só um suquinho um biscoito volte e fique ligado porque tem muito mais ainda temos mais o quarto bloco voltamos já já então estamos de volta aqui para o quarto bloco o último bloco do Antenados na Geral estamos falando aqui sobre experiências sobrenaturais sobre morte ressurreição sobre inferno sobre céu sobre demônio sobre anjo e agora nesse último bloco eu quero dedicar a essa pergunta aqui na parapsicologia os fenômenos poltergast são fenômenos extrasensoriais no qual a mente atua sobre a matéria biblicamente existe alguma base para tais eventos sobrenaturais onde a mente humana tem poder sobre o invisível ou o material será que biblicamente a gente tem evidências de que essa relação do invisível com o material existe esse fenômeno poltergast é aquele lance que a gente até tocou um pouquinho da pessoa que está em casa de repente vê a panela se mexendo de repente vê a pessoa passando esses eventos sobrenaturais será que a gente pode associar ao espiritual mesmo é demônio é anjo caído ou é uma criação da mente da pessoa que ela está ali tão opressa tão sofrendo com feridas na alma na psique e que ela acaba sendo tão otimista no seu modo de ver que ela acaba materializando aquilo eu acredito que esses fenômenos possam acontecer é um primeiro ponto eles acontecem mas eu acredito que não são fenômenos espirituais por quê? porque se você tem uma interferência da psique em relação ao físico isso não tem nada a ver com o espiritual vou dar um exemplo talvez alguns possam dizer ah mas Jesus caminhou sobre as águas ele teve controle sobre a matéria mas ele não fez isso por uma convicção na mente dele ele não acreditou que poderia ter controle sobre a matéria não foi um determinismo isso aí não foi um determinismo mas foi uma convicção em fé e aí as coisas são geradas através do espírito então milagres sobrenaturais se você tem um tumor e ele desaparece se você tem uma doença e ela some você está exercendo domínio sobre a matéria mas é através da convicção em fé pelo espírito e não por uma por uma força da mente então eu acho que dá pra gente entender de forma bem clara em relação a isso nenhum milagre da parte de Deus é gerado pelo controle da sua mente por melhor que seja a tua psique porque senão é provocado pelo homem o milagre vem de Deus é verdade se eu ia falar tem pessoas que vem aqui hoje você vai receber esse milagre não sei se Deus quiser sim mas eu não posso provocar milagres quem faz milagre é de Deus porque se eu provoco milagre o milagre fica sobre o meu domínio e não o domínio de Deus infelizmente tem cientistas que querem retirar a parte de que existe milagre a visão do milagre então eles querem justificar tudo a ciência quer justificar todos os acontecimentos que pra nós somos ditos de milagre e milagre tem um chavão que todo mundo fala milagre não se explica você tem que acreditar e diante desse chavão que todo mundo fala milagre não se explica a ciência ela fica perturbada ela fica agoniada porque pra ela tem que ter uma explicação tudo tem que ter uma explicação e aí tem muitas pessoas que acabam se deixando levar por essas explicações científicas essas manobras e na verdade a bíblia ela é muito clara ela tem um poder de mexer muito com o espírito mas só que ela não é intrusa a pessoa tem que se abrir tem que deixar penetrar pelo poder da palavra a palavra entra mas a pessoa tem que estar receptiva a isso e a ciência ela tem que vamos dizer a ciência tem que engolir tem coisas que não se explica não é falar que o homem aí vem e começa a falar assim mas o homem ainda não a ciência não descobriu o poder mental total do homem que só usamos 30% do nosso cérebro e tem conexões sinápticas ainda a ser descobertas e tudo mais tá tudo bem que venha outras descobertas mas nada vai anular o poder do de Deus o poder do milagre e milagre existe sim até porque se a gente tentar explicar a Deus uma vez eu falei isso lá na igreja eu falei olha eu não estou aqui para provar que Deus existe porque se eu provar que Deus existe eu mato a fé a fé existe exatamente porque não tem provas então as experiências com Deus é questão de fé não tem explicação milagre não tem explicação agora com relação a essa experiência assim do da psique né de trazer existência tem sentido no sentido do poltergaste por quê? às vezes você vê pessoas com câncer né se ela tiver uma mente positiva a vida dela pode até prolongar um pouquinho mais eu já vi pessoas que tem câncer quando descobrem ela acredita tanto fica tão percebido que parece que a vida dela reduz ela morre mais mais cedo se você se entrega à doença o teu organismo e metabolismo entendem que não existe da tua parte desejo de lutar contra ela então produz menos né células para combater aquilo enfim existe essa vai cedendo né o seu organismo cede aquilo agora se eu tenho uma mente capaz de influenciar o meu corpo eu concordo que isso possa acontecer eu só não eu só não vejo isso como sendo algo espiritual até porque isso está acessível a qualquer um né é ouvi até contar não sei se é procedente né ouvi de que dois pacientes né um estava com um diagnóstico ruim assim que em poucos dias né cessaria a vida entraria em óbito e o outro não era uma pessoa que ia retornar para sua casa e para sua vida mas na hora da entrega dos lá dos resultados lá do diagnóstico mesmo o laudo trocaram os laudos o paciente que tinha possibilidade né de continuar a vida morreu e o outro né continuou vivendo então desacreditou olha o poder eu creio que isso tem influência assim verdade como as pílulas placebo também né você dá para um grupo pílulas de açúcar e diz que aquilo ali está fazendo bem e as vezes tem um resultado excelente melhora a energia a pessoa alguns grupos falam não eu senti mais energia eu senti mais disposição eu senti mais mais foco nas minhas atividades e na verdade estava tomando pílulas de açúcar né mas acreditava que olha então se a gente consegue chegar aqui no no entendimento né que é isso aqui o espiritual é uma coisa mas assim o humano o ser humano ele tem capacidades assim psíquicas de de são limitadas mas pode mudar algumas coisas em relação ao seu redato a existência na verdade a cosmovisão né a visão dele em relação à vida pode mudar né que sua mente será bom né seu corpo todo será bom né seus olhos serão bons o coração alegre formando o seu rosto é vitaminas para os ossos provérbios fala também de repente esse ser humano que está começando a ver coisas vultos acho que ele está assistindo muito filme de terror também eu acho que a alegria do senhor é a nossa força né então o crente ele é diferenciado pela essa 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 teoria do positivismo assim que ser positivo tudo mais mas nós cristãos nós somos influenciados pelo poder da fé a fé pela graça a nossa motivação não vem tem que acreditar que tu vai dar certo vamos acreditar que Deus é a nossa força que tem algo você pode até acreditar que vai dar certo ser positivo mas assim sabe bem que isso é limitado isso aí não vai determinar toda a sua vida mas tem alguém né eu tenho que andar de forma alegre positiva e crendo na esperança mas eu tenho que ter certeza de que por trás da minha visão em relação a vida tem uma mão invisível guiando o leme do meu barco né na minha vida a bíblia né tá cheia de expressões né que leva a gente a crer não é olha não temas esforços tem de boas e falaram que é 365 vezes que tem um não temas né né se Deus é por nós quem será contra nós né o versículo seguinte o 32 do capítulo de Romano trabalha também com com a alma do homem né com a emoção do homem citando o 832 diz aquele que nem mesmo assim o próprio filho popou antes o entregou por todos nós como não nos dará com ele todas as coisas então a bíblia é um livro que te levanta que te te põe de pé é ele te coloca no na posição que você é verdade olha só não sei como é que você está se vendo mas olha quem que você é em Cristo pronto e aí só pra gente entender quem a gente é em Cristo já é suficiente pra que a gente não não se abata não se deprima não se angustia é palavra de vitória é forte tudo eu forço naquele que me fortalece é corpo, alma e espírito é todo é pregar todo o evangelho para todo homem para o homem todo então eu quero agradecer aos pastores que estiveram aqui hoje nesse programa maravilhoso e você que está na sua casa tenho certeza que foi muito abençoado muito edificado não esqueça compartilhe no Youtube compartilhe pelo Facebook nossos programas participe enviando perguntas sugestões críticas e elogios obrigado Deus abençoe um beijo grande pra você chuvas de bênçãos chuvas de bênçãos nos céus gotas somente nós teremos chuvas rogamos a Deus chuvas de bênçãos manda-nos já ó Senhor Deus abençoe